O engenheiro agrônomo José Carlos Grossi foi o pioneiro na cultura de café na região do Cerrado de Minas Gerais, iniciando seu plantio no ano de 1972. Passados 40 anos, o Cerrado Mineiro produz 10% do volume total dos cafés produzidos no Brasil, sendo reconhecida como uma região produtora de cafés de excelente qualidade. O Grupo Alto Cafézal hoje totaliza 2.400 hectares de lavouras de café em produção, que estão localizadas em altitudes de 913 a 1.125 metros. O plantio do café é feito no sentido leste-oeste para que receba sol durante todo o dia. Isso reduz as doenças que possam ser causadas pela umidade ou o excesso de sol. Todos os anos são plantadas novas lavouras, o que garante sempre lavouras novas em produção. A região do Cerrado Mineiro possui solos ondulados e pobres de fertilidade. Sendo assim, para uma melhor nutrição das lavouras, produzimos um composto organo-mineral, utilizando resíduos do café juntamente com rochas minerais. O combate das pragas e doenças é feito criteriosamente somente nas áreas afetadas. Há uma preocupação especial no preparo das pulverizações e manipulação dos defensivos agrícolas, que se traduz no cuidado com a segurança do trabalhador e no respeito ao meio ambiente. O controle das ervas daninhas é feito de forma ecologicamente sustentável, evitando-se o uso de herbicidas. A interrupção do estresse da planta é feita através da irrigação, obtendo-se assim floradas com espaços mais bem definidos, consequentemente maturações uniformes, gerando cafés de melhor qualidade. Sempre buscando o mais alto padrão de qualidade, a AutoCafezal colhe seus cafés de forma mecanizada, minimizando os riscos de fermentação. Os cafés, depois de colhidos, vão diretamente para os lavadores e descascadores. Após este processo, são encaminhados imediatamente para os terreiros, onde ficam de dois a três dias. Após a secagem nos terreiros, os cafés seguem para os secadores mecânicos com ar quente, onde passam por um processo de término da secagem, até atingirem 11% de umidade. Na sequência, os grãos são armazenados em depósitos de madeira, onde permanecem em descanso por, no mínimo, 30 dias. Após beneficiados na fazenda, os cafés são encaminhados para o armazenamento e padronização na empresa Alto Paranaíba Armazéns Gerais, pertencente ao grupo AutoCafezal. A AutoCafezal realiza projetos de pesquisa para melhoramento das práticas produtivas, projetos ambientais e ações sociais que propiciaram ao grupo vários certificados, dentre eles Rainforest, UTS e BSA. Certificados esses conferidos a todas as empresas do grupo. O melhoramento das práticas produtivas se faz através de pesquisas de materiais genéticos que melhor se adaptem às condições climáticas e ao solo da região. Em campos experimentais próprios, José Carlos Grossi desenvolve plantas mais resistentes às doenças, com maior potencial produtivo e melhor qualidade de bebida. O cuidado com o meio ambiente é feito com a recuperação e conservação da flora e fauna e com o desenvolvimento de mudas de plantas nativas do cerrado para plantio nas áreas de conservação ambiental. O grupo AutoCafezal se preocupa com o desenvolvimento social e o bem-estar das comunidades em que atua. O trabalho de promoção social, que começou com uma creche em patrocínio, tem hoje programas de alfabetização de jovens e adultos, incentivo à leitura e reforço escolar para crianças. Por isso, conquistou o selo Empresa Amiga da Criança, conferido pela Fundação Abrinq. A gestão do Grupo AutoCafezal é exercida pelo seu fundador, José Carlos Grossi, que recebe o assessoramento de diversos profissionais qualificados nas diferentes áreas da empresa. A empresa promove a capacitação profissional de seus colaboradores em assuntos técnicos, segurança, higiene, relações interpessoais, dentre outros. O fator humano é um bem fundamental para o cumprimento de todas as etapas do processo, desde o plantio até o pós-venda. Os cafés produzidos são comercializados no mercado externo pela exportadora do grupo. A empresa AutoCafezal Comércio Importação e Exportação, passando por cuidadoso processo de prova e seleção para atender os mais exigentes mercados consumidores do mundo. Todo o trabalho desenvolvido pela AutoCafezal tem como resultado a excelência da qualidade dos cafés que produz, o que pode ser atestado pelos diversos prêmios recebidos no Brasil e no exterior. José Carlos Gross, 40 anos de pioneirismo em café no Cerrado. Legenda Adriana Zanotto